Diretamente é... Vistante Love Fuck É o Gotim Então pega a visão Me lembro quando era criança Sempre me vem só em lembranças O que eu tive que passar Pra mim poder enxergar Que quem buscar sempre alcança Vai manter a esperança A tua hora vai chegar Se vou pra abaixar a cabeça Que seja pra orar Vai na luta vai Desistir jamais Quantos menor da minha quebrada Se rendeu pra vida louca que não volta mais Fico com dó que paz De vez em quando dá um salve Dura pouca liberdade Quando não é só saudade De quem não volta mais De sempre bater uma saudade De um parceiro que perdeu a vida Por fazer maldade No primeiro e no segundo mês Tinha várias postagens Só sua mãe que fechava contigo Ela é de verdade De verdade De verdade Diretamente é Pessoa de Love Fuck É o Cotinho Então pega a visão Me lembro quando era criança Sempre me vem só em lembranças O que eu tive que passar Pra mim poder enxergar Que quem buscar sempre alcança Vai manter a esperança A tua hora vai chegar Se vou pra abaixar a cabeça Que seja pra orar Vai na luta vai Desistir jamais Quantos menor da minha quebrada Se rendeu pra vida louca que não volta mais Fico com dó que paz De vez em quando dá um salve Dura pouca liberdade Quando não é só saudade De quem não volta mais E sempre bateu uma saudade De um parceiro Que perdeu a vida Por fazer maldade No primeiro e no segundo mês Tinha várias postagens Só sua mãe que fechava contigo Só sua mãe que fechava contigo Ela é de verdade De verdade Bateu uma saudade De um parceiro que perdeu a vida Por fazer maldade No primeiro e no segundo mês Tinha várias postagens Só sua mãe que fechava contigo Ela é de verdade Não tem Diretamente é Restante Lovefuck É o Coutinho Então pega a visão Então pega a visão